Temos aí 10 milhões e 600 mil inscritos caminhando pra 10 milhões e 700 mil inscritos agora. Se inscreva aí no nosso canal, dá aquela moral pra gente, só vocês, só vocês, a gente conta com vocês. É a nossa parceria. A gente vai esperando aí o Iago. O Aster bateu a primeira e perdeu. Essa espera deve ser uma bonita. Primeira cobrança rubro-negra. No gol, em Vinícius Chacon, o aniversário e antes da noite. Tá completando 21 anos hoje. O Vinícius Chacon, autorizado, capitão do Flamengo. Vem o Iago pra bola. Também na perna direita bateu. Iago! Gol do Flamengo! Iago bateu muito bem e coloca o Flamengo na frente, Marcos. Com que tranquilidade. Tirou o goleiro totalmente da jogada, da foto. E mandou no outro canto com muita facilidade. Iago não sentiu a pressão. Teve uma espera ali. Isso deve ser uma agonia pra quando você quer bater o pênalti. Mas ele tava tranquilo, concentrado, focado. Pateu muito bem o Flamengo na frente. Um milhão e trezentos mil aparelhos conectados nesse momento na KZTV. Quando você vai revendo o gol do capitão do Flamengo. O gol que vai colocando o Flamengo na frente em Osasco. Região metropolitana de São Paulo. Esse estádio é um estádio muito aconchegante. Estádio municipal, prefeito José Liberati. Júlio César pra cobrança. Júlio César na cobrança. A informação da Iara Fontoni. E Júlio César autorizado. Perna direita bateu. O gol do Aster. Deslocando o Lucas Furtado. O Júlio César deixa tudo igual no placar, hein, Luiz Fernando? E lá é difícil ter pegado, né? Bateu muito bem da melhor maneira possível, né? A bochecha ali, ó. Não tem como pegar. Muito bem batido. Está deslocando o Lucas, né? Batendo no canto direito o goleiro. O Lucas caiu para o lado esquerdo. Deixando tudo igual na segunda cobrança do Aster. O Júlio César consegue converter. E agora o Flamengo vem para a segunda cobrança. João Vitor. João Vitor na bola para o Flamengo. É o zagueiro João Vitor, número 56. É o João Vitor Cunha. Torcedor dá uma pressão ali no jogador do Flamengo. Atrás do gol só a torcida do Aster. João Vitor na bola. Está autorizado no gol. Tem o Vinícius Chacon. Olha o João Vitor. Bateu! Gol! Do Flamengo! Muita personalidade do João Vitor. Porque a pressão era grande ali, mano. Muito grande. A torcida pressionando muito. Ele consegue bater. O Chacon foi na bola, né? Ele toca na bola. Ele bateu muito forte. Mas o chute é muito forte. O Júlio César tomou amarelo, gente. Para o provocar. Foi provocar o adversário e tomou amarelo. Então, aí, Ara Fontoni trazendo o detalhe. Depois, ali na comemoração, meteu ali aquela comemoração na frente da torcida. Deu aquela provocada, né? Ele levou o amarelo, mas... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Patrick. Patrick na bola. Patrick Kister. Jogador aqui. Já tem um gol aí na copinha. Vem para a terceira cobrança do Aster. No gol tem o Lucas Furtado. Partiu o Patrick. Perna direita. Bateu! Gol do Aster! Deslocando o goleiro Lucas. Bateu bem aí o Patrick Kister. Deixa tudo igual para o Aster nesse momento. Dois para o Flamengo. Só duas cobranças para o Flamengo. Dois para o Aster na terceira cobrança do Aster. Ele tem personalidade, tá? Olha aí, ó. A passada que ele dá, ele olha quase com a cara do goleiro e manda do outro lado. Muito bem. E já chama a torcida, né? Porque agora está um cenário legal ali. O goleiro. Então, vai chamar a torcida da casa ali, após o gol. A galera toda ligada aqui com a gente. O Daniel, o Guilherme, o Andrei, o Luiz Bilula. Todo mundo acompanhando aqui a transmissão na Casa ETV. Toma a distância o Giancarlos. Ele é de pé na canhota. Autorizado o Giancarlos. E o Flamengo para a terceira cobrança. Giancarlos bateu! Gol do Flamengo! Giancarlos! E agora quer ouvir a torcida ali o Giancarlos também, né, Marcos? Está provocando de novo. Bateu muito bem. Pênaltis muito bem batidos. Até o que o Lucas pegou também, né? Muito bem batido. Fez a diferença ali o Lucas. O Jacão também indo bem na bola, né, dessa vez. Mas está aí o Flamengo na frente. E, rapaz, essa torcida atrás do gol aí vai dar caldo ainda, hein? O jogador do Flamengo... Emanuel. Aí, o jogador do Flamengo provoca. O Duaste pede incentivo. Vai ser muito legal essa torcida aí. Está aí o Emanuel, que foi campeão mineiro em 2020 pelo América Mineiro. Já defendeu o Atlético também. Agora, vem para a cobrança no Aster. É a quarta cobrança. Emanuel bateu! Gol do Aster! Quarta cobrança da equipe de Itacoaquecetuba. Terceiro gol. Até que perdeu a primeira apenas o Aster. Conseguiu converter as três seguintes. O Flamengo converteu as três, Luiz Fernando. Os dois zagueiros, né? Tanto do Aster quanto do Flamengo, batendo de terno, né? Canhotinha. Quem disse que Canhoto bate mal o pênalti, está mentindo. Tem que se depender aí do zagueiro do Aster. Tereza para a cobrança. Tereza. Agora, enfim. Todo Canhoto bate mal o pênalti. Eu sou contra Canhotos. Eu sou a favor de Canhotos bater pênalti, por exemplo. Eu sou um Canhotos. Olha só. Felipe Tereza na bola. Jogador nascido em 2006, né? Jogador que veio do Azuris em 2022. O dois é ele quem vem para a cobrança. Na linha da grande área é o Felipe Tereza. Perna esquerda. Batida. Gol do Flamengo. Felipe Tereza faz o quarto do Flamengo. O panorama agora é o seguinte. Se o Aster perder, o Flamengo está nas semifinais da Copinha. Se o Aster converter, o Flamengo precisa fazer o último gol para avançar. Caso perca, iremos para as alternadas. Isso aí. E que batida. Ou seja... Agora o Mamute... Mamute, agora o Rafael levantou. Ele estava em silêncio, paralisado. Não falava nada. Agora ele levantou, soltou aquele palavrão. Falou com os jogadores e sentou de novo. Quase um milhão e meio de aparelhos conectados nesse momento acompanhando a KZTV. Vem cobrança de penalidade. É a última do Aster. Gabriel, perna esquerda. Bateu! Lucas! Lucas! O Flamengo está nas semifinais da Copinha. Se crede. O Flamengo está classificado e mantém as chamas acesas. O sonho vivo para buscar o quinto título da maior competição de base da América Latina. Lucas Furtado! O nome das penalidades. Pegando dois pênaltis e garantindo o Flamengo nas semifinais. novamente para você. A cobrança do Gabriel e o Lucas Furtado no canto direito. Fazendo mais uma defesa importante. Só 18 anos de idade. E já vivendo esse momento mágico com a camisa rubro-negra. O Flamengo vai caminhando para tentar buscar o seu quinto título na competição, hein, Luiz Fernando? E que história do Flamengo nessa Copinha, né? Um clube e um elenco que começou com boa parte dos jogadores que agora foram convocados para jogar o Carioca. E aí, um elenco muito bem equiparado. Um elenco com uma qualidade absurda.